E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade e olha só o que a gente tem aqui, tem presente o Avancar pensando no material escolar dos seus filhos, realiza a promoção Volta às Aulas com o Avancar em parceria com a Livraria Lira. Serão premiados com os dois melhores kits escolares da Livraria Lira e entregues ao vivo aqui no programa. Para participar, o cliente Avancar tem que seguir o Instagram, arroba cartão Avancar e o Instagram, arroba livraria Lira AM. Curtir o anúncio oficial e marcar três amigos na publicação? Pronto, já está concorrendo. Atenção, deixe o perfil aberto para aferição das regras. É proibido marcar celebridades e fakes. A promoção vai até o dia 14 de fevereiro e os dois ganhadores vão ser anunciados aqui no dia 15, aqui no programa e publicados no Instagram do Avancar. Os ganhadores receberão os prêmios aqui comigo no dia 18 de fevereiro. É o Avancar fazendo parte de cada momento da sua vida. Use o seu Avancar, porque com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 11 minutos. Olha só, gente. A gente fala de coisa boa, ainda agora estava uma brincadeira danada aqui com a Ed, que fez a pizza e tudo. Mas tem gente que não tem motivo para brincar muito não, viu? Imagina você uma rua com buracos. Agora imagine uma rua com crateras, porque é assim que está a rua da comunidade Riacho Doce. E os moradores não aguentam mais essa situação de falta também. Além da infraestrutura, também está faltando segurança. Vamos ver. Vamos mostrar a situação dos moradores aqui da comunidade Riacho Doce 2, que fica na zona norte da capital, precisamente na rua Barbosa Filho, onde eles estão passando grandes dificuldades, principalmente por causa das ruas cheias de buracos. A situação é precária. Olha quantas crateras tem na rua. Segundo os moradores, o perigo de queda é constante. E quando chove, a situação piora para quem precisa passar numa parte da rua de carro. Já aconteceu o carro derrapar aí, e agora eles nem passam mais. Não estão passando o carro desse ano, não estão passando nenhum mais. Por causa dessas coisas aqui que faz praticamente uns três anos que a rua está cada vez piorando. Falando nisso, esse veículo até tenta subir, mas retornam de ré. O morador que depender de entrega na rua fica preocupado, porque nem todos querem passar por aqui. É difícil subir numa rua como essa, assim, para fazer uma entrega? Sim, né? No caso atrapalha muito, porque a gente tem que ter entrega lá para cima, aí no caso a gente tem que rodear, fazer a volta, porque senão o carro não sobe, acaba quebrando e acaba prejudicando a gente. Até para os moradores, até o próprio morador reclama, porque atrás a gente fala que não deu para ir devido à rua, que está ruim. Aí é ruim, né? A gente ficou chateado. Fica. A falta de energia na rua é outro problema. E alguns postes estão assim. Até tem a lâmpada, mas a energia que é bom, nada. E tem gente que se aproveita da situação para assaltar a comunidade, como foi o caso dessa aposentada, que mora com filhos e netos e tem o hábito de sentar na frente da casa dela. Eu sentado ali, na cadeira, e ele veio e disse assim aqui para mim que, como era o nome dessa rua? Como eu estava me modificando para me falar para ele, ele disse, pode ficar aquela hora que aqui é um assalto. Ele nem tinha visto o telefone estar em cima da toalha, embaixo da toalhinha, né? Então, foi isso. Prender quem assalta neste local é bem complicado. Seu Geraldo explica o porquê. Se a polícia vier perseguindo um marginal numa fuga em moto, a polícia não vai conseguir jamais alcançá-lo, porque a rua está cheia de buracos, buracos grandes, né? Catrelas. E um carro da ambulância também vier pegar um passageiro numa emergência, vai ter dificuldade de tráfego aqui nessa rua Barbosa Filho. Eles pedem que as autoridades olhem pela rua que está abandonada há pelo menos três anos. Que situação, né? E sabe o que é o principal aqui dessa rua, dessa informação que a gente está vendo aqui? Vou pedir para cortar aqui para três, já está o quê aqui a três? O Tony, que está nessa câmera, disse para mim agora há pouco que já esteve nessa mesma rua com o Vitor Gouveia, fazendo a mesma reportagem que a Patrícia de Paula acabou de trazer para a gente. Então, tem que resolver a situação dessa rua. Nós mantivemos contato com a Semif, a Semif disse que vai mandar uma equipe ao local para poder analisar a denúncia. Então, vamos mostrar, vamos tentar ver se a Semif manda mesmo alguém lá, começa a fazer o serviço e a gente mostra o resultado. O que a gente gosta de mostrar é a prestação de contas, o pessoal feliz da vida, né? Porque como eu sempre digo aqui no programa, não gosto de ser mensageira da agonia se eu trazer reclamação, não. Eu gosto de trazer a notícia boa. Então, vamos embora ver se a Semif manda realmente uma equipe a essa rua, porque já é a segunda vez que a gente vai para lá. A gente, é a segunda vez que a gente vai para lá, já é a segunda vez que a gente traz denúncia do mesmo local. Então, vamos embora trazer agora a notícia boa, né? Vamos ver se isso acontece. Doze horas e quinze minutos. Cadê o Ricardo? Aperta o botão da polícia. Aperta o botão da sirene, Ricardo. A polícia civil apresentou um homem suspeito de envolvimento no latrocínio, que teve como vítima um sargento da reserva da Polícia Militar do Amazonas. E aconteceu no município de Rio Preto da Eva. Você está acompanhando as imagens agora, ao vivo. O Vitor Gouveia está lá neste momento e vai falar para a gente sobre a apresentação desse suspeito. Oi, Vitor. Boa tarde. Caiu a ligação. Você está acompanhando as imagens nesse momento aí da apresentação desse homem. Ele é suspeito de ter matado um sargento da Polícia Militar num latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte. Esse foi o momento em que a polícia apresentou o suspeito para toda a equipe de reportagem, todas as equipes de reportagem, para a imprensa, né? Que noticiou o caso desse sargento e a gente está acompanhando nesse momento o Vitor Gouveia, que está lá, fazendo as informações, levantando as informações para trazer com detalhes para o Jornal em Tempo, às 5h15 da tarde. Essas imagens foram enviadas para a gente logo cedo. Ainda tem um outro envolvido que está foragido. A polícia segue nas buscas para a captura. É o Jefferson Pires Gurgel, vulgo rato. Parece mesmo um rato, viu? Parece, viu? Parece um rato mesmo, viu? Tem cara de rato ele. É o Jefferson Gurgel, vulgo rato, que está envolvido também nesse latrocínio. Oi, Vitor Gouveia. Conta para a gente como é que foi que aconteceu tudo. Vitor? Vamos tentar recuperar o sinal aí do Vitor. Eu não sei se o pessoal, de repente, está aí dentro falando com ele. Não estou conseguindo ouvir o Vitor aqui do estúdio. Ele já está conosco na linha, mas eu não consigo ouvir o Vitor aqui do estúdio. Conseguimos? Oi, Vitor. Nós estamos com um pequeno problema técnico aqui no celular, mas nós vamos passar a informação para vocês que estão aí em casa. Nós estamos aqui na Delegacia Geral da Polícia Civil, onde foi apresentado o cidadão identificado como Anderson Antônio Miranda das Chacas, de 22, 28 anos. Ele é um dos suspeitos de cometer o latrocínio do sargento da reserva da Polícia Militar, Francisco Feitosa Gomes. A vítima tinha 55 anos. Esse crime aconteceu no dia 31 de janeiro e o corpo do sargento da reserva só foi encontrado no dia 3 de fevereiro. Esse crime aconteceu lá no ramal do Manapoles, no Rio Preto da Eva, município que fica distante de 57 quilômetros aqui da capital. O Anderson, ele junto com um comparsa, eles foram praticar o curto lá nesse sítio do sargento da Polícia Militar, mas só que chegando no local, o sargento reagiu a esse atalho e acabou sendo alvejado com três sacadas no peito. O sargento acabou morrendo na hora. Os dois acabaram fugindo, mas o Anderson foi preso, Márcia. Tem um segundo que está participando desse crime, que é o Jefferson Pires Fugel. O vulgo rato, esse ainda está foragido e a polícia divulgou aí a foto dele. Acho que vocês podem estar acompanhando a foto dele agora no vídeo. E a polícia, o Departamento de Repressão Milorganizada está divulgando a foto dele, pedindo que a população denuncie. Caso vocês conheçam o Jefferson Pires Fugel, o vulgo rato, possam denunciar o número 181 e a sua identidade será mantida em sigilo. Então é isso, Márcia. Um foi preso, o outro ainda está foragido, mas só que a polícia já está em diligências aqui em busca do Jefferson. Volto com você, Márcia. Obrigada, Vitor Gouveia. E outras informações, inclusive as imagens desse homicídio. Nós trouxemos aqui a notícia desse latrocínio. Nós mostramos as imagens do sargento, infelizmente, que foi encontrado morto no sítio dele. E esses dois aí estavam só praticando assaltos. Um já foi preso e o outro é questão de tempo, eu tenho certeza absoluta. 12 horas e 19 minutos. Vamos para mudar de assunto aqui. Vamos para trazer outra informação para você que está aí do outro lado. Fica ligado. Muda a música, muda a música, Ricardo. É coisa boa. Olha só. Você está procurando uma internet de confiança? Achou. Chegou o IASAT, internet via satélite de 6, 12 ou 24 mega, a partir de 119 reais e 90 centavos. Você que mora na região de Manaus, mora também em Itacoatiara, Parintins, Manacapuru, Iranduba ou aqui na capital, tudo isso já está pertinho de você. Confira só o filme. Estrelando, a vizinha de confiança. Café, vizinho. Me diz, onde eu acho uma internet de confiança aqui? Está vendo aquela árvore ali? Sobe ela toda a vida. Depois tem o arco-íris. Passa uma, duas, três nuvens até chegar lá no satélite da IASAT. A internet via satélite de confiança para a sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. Se tem céu, tem sinal. Se é IASAT, pode confiar. Sim, viu? Se tem céu, tem sinal. Então não perca tempo e ligue agora 0800-810-1020 ou procure um parceiro IASAT. Fica ligado. Olha só, me dá o horário aí, diretor. Me dá o horário. Está aí, a internet via satélite mais perto de você. 0800-810-1020. Olha só essa novidade que eu vou trazer para você que está aí do outro lado. Olha essa novidade. A Biblioteca Pública vai fazer um baile de carnaval. E quem conta com detalhes como é que vai ser isso é a Gabriela Moreno. É isso mesmo. É a primeira vez que a Biblioteca Pública vai abrir as portas para um bailinho de carnaval. É a edição Carnaval das Letras com muitas atividades culturais gratuitas que começam a partir das 14h até as 18h. O evento acontece no domingo, dia 10 de fevereiro. A gente faz esse convite para você de casa participar. A Biblioteca Pública fica na Rua Barroso, no centro de Manaus. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela Moreno. E por falar em música, marchinha, carnaval, a banda Trio do Vale vai gravar o seu primeiro DVD com todo o repertório dos CDs gravados antes, anteriormente, com a participação especial de Zezinho Correia. O evento vai ser realizado no dia 8 de fevereiro, no Alambique Bar, a partir das 9h da noite. E falando nisso, amanhã a gente vai ter a banda Trio do Vale aqui no nosso programa agora. Aqui é quinta-feira, excepcionalmente. Sabe que música é toda sexta-feira? Mas amanhã, excepcionalmente, a Trio do Vale vai estar aqui no Agora, para a gente sentir um pouquinho de como é que vai ser essa super festa no dia 8 de fevereiro, lá no Alambique. Então fica ligado, assiste o programa amanhã para ficar com aquele gostinho de acompanhar a gravação do DVD ao vivo. 12h e 22h da atração amanhã aqui no programa, hein? Presta atenção, Pé de Serra é com o Trio do Vale. Fica ligado. 12h25, ligou, vou falar em ficar ligado, já ligou para a gente, já mandou mensagem pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está ligado com você que está aí do outro lado, 99207-0090. Manda seu vídeo, pede seu beijo, que a gente já mandou um monte de beijo hoje vindo do WhatsApp, tá? O WhatsApp está aqui é para isso. Nossos telefones também estão conectados com você, 3307-3951 e 3307-3952. Por falar em beijo, vamos mandar um beijo para a vozinha do Bruno Fonseca, que está todos os dias, às 5h da manhã, aqui, nas nossas primeiras notícias da manhã. Olha aí a vozinha dele. Ó, um beijo para a senhora. Não é aniversário, nada não, é só para ter carinho, tá? É só para demonstrar carinho mesmo. Um grande beijo, muita alegria, muita felicidade para a senhora. Que a senhora tenha vida longa, com muita saúde, com muito amor e na companhia dos seus familiares, viu? Então, um beijo para a senhora. 12 horas e 23 agora. Quer mandar mais beijo? Então liga para a gente, tem mais beijo aqui no nosso programa. A gente está aqui é para isso também, para mandar beijo para você que está aí do outro lado. Ligado com a gente no Facebook. Olá você que está ligado com a gente no Facebook. Alô você que está ao vivo aí em qualquer cidade desse nosso Brasilzão aí, qualquer estado. A gente já pegou gente de Santa Catarina, já pegou gente, já recebeu mensagens aí pelo Facebook do mundo inteiro, do Canadá, de todos os brasileiros que estão aí circulando por esse Brasil e não deixem de acompanhar o nosso programa. Não dá mais para o Simonides, que sempre está com contato com a gente lá do Japão. O Simonides que mora no Japão, me dá bom dia quando é de noite. Eu dou boa noite para ele quando é de dia. Um beijo, o Simonides acompanhando sempre o Agora, sempre está ligado no Agora. Olha só, você que está aí do outro lado, continua participando com a gente e participa com a gente pelo nosso WhatsApp também, pelos nossos telefones, tá? 12h24, vamos para trazer a informação para você? Vamos para o sorteio, vamos para o sorteio. Seis pares para palestra, para palestra de negociação e vendas que vai ser amanhã. Atenção, o maior treinamento, o maior treinamento de negociação e vendas vai começar no dia 8 de fevereiro no Hotel Blue Tree, das 7 da noite às 10 da noite. São 3 horas de conteúdo, e-book exclusivo, sorteios de produtos com metodologia exclusiva também. 100% garantido ou seu dinheiro de volta. Um treinamento que te entregará mais do que qualquer curso de vendas e negociação que você já fez na vida. Fabrício Medeiros, especialista em negociação por Harvard e professor executivo da Fundação Getúlio Vargas da FGV. Promete uma experiência inusitada e sem precedentes. E segundo o palestrante, que é conhecido nacionalmente como Faca na Caveira, o treinamento vai ser uma experiência memorável. Então, as três primeiras pessoas, os seis primeiros, os seis primeiros que ligarem para cá para o nosso programa da comunidade, que mandar mensagem pelo WhatsApp, eu quero ir, vai levar o ingresso. Não, como é que é? É para ligar. Ligar 3307-3951 e 3307-3952. Fica ligado que a gente vai falar com as pessoas aqui. Quem primeiro ligar, vai levar um par de ingressos para o maior treinamento em Manaus de vendas. E você vai dizer, ah, mas eu não tenho comércio, eu vou vender o quê? A gente precisa aprender a vender qualquer produto. Até quem trabalha com imagem, também tem que aprender a vender. Quero mandar um beijo para a Vitória Camille, lá do mutirão. Alô, Vitória. Um grande beijo para você que está falando com a gente do mutirão. A Glenda que está ligada com a gente no WhatsApp, 992-07-0090. Obrigada, Glenda, pela audiência. Obrigada por estar falando com a gente, por estar sempre assistindo aqui o nosso programa da comunidade. Muito obrigada a todos vocês. Não se esqueçam, liguem agora. 3307-3951. Já tem um telespectador na linha. Primeiro que ligou, Ivonilson. Caiu a ligação. Par de ingressos para o Ivonilson, né? São três pares de ingressos, são seis ingressos. É isso, diretor? São seis pares. Confirma comigo aí essa informação. Seis pares, gente. São seis pares de ingressos, tá? Então liga para cá para você poder concorrer. O Francisco também está na linha. Oi, Francisco. Olá, boa tarde. Oi, Francisco. Tudo bem? Tudo bem. Ganhou um par de ingressos para essa super palestra, tá bom, Francisco? Você fala comigo de qual bairro? Eu estou ligadinho aqui no Agora. Está ligadinho no Agora? Obrigada. Ainda bem que está ligadinho no Agora. Obrigada pela audiência, viu? Fala com a nossa produção. Diga. Fala aí. Pega aí a ligação do Francisco. Pega a ligação do Francisco aí. Tem mais quatro ingressos. Porque o primeiro que a gente não conseguiu falar já ganhou o Ivonilson. Ivonilson, Francisco. Estão ligando até a cobra. Não pode ser a cobra, gente. A gente está dando ingresso. Tenta ligar aqui direto. Pega a ligação do vizinho aí. Não dá para ligar a cobra, não. Tá? Nós já sorteamos dois. Nós já sorteamos dois pares. Ainda faltam quatro pares. Então fica ligado aí que ainda faltam quatro pares. Quem está ligando para a gente... Deixa eu ficar aqui para poder ficar a foto dele ali. Isso. Quem está faltando ligar ainda, liga para cá, porque ainda faltam quatro pares, hein? Atenção. Hoje ainda tem o sorteio do nosso... Do agora, do nosso jornal. Cem reais. Tá? Cem reais é o sorteio. Está engatado na fresta. Vai derramar. Estressado. Ele está se vingando de mim que eu fiz uma besteira. Ele passou o programa todo chateado comigo. Poxa vida! Não. Não é, Ivon? Ivon dizendo... Poxa vida, não. Ivon não fala poxa vida. Tem mais um... Vem cá comigo. Vou fazer o sorteio. Como é que eu faço? Tá aqui? Tá seguro? Ai, tá tranquilo. A pessoa tá até nervosa, olha. Olha onde o ser humano coloca aqui. Pronto. Vou jogar para cima, diretor? Não, vou enfiar a mão hoje. Eu não vou puxar, não. Atenção. Cem reais. Cem reais. Cem reais. Cem reais. Saiu cem reais. Tem que ligar. Tem que ligar. É a que é Áurea. Áurea do São José Operário. Deixa eu só mostrar aqui logo primeiro aqui o que pão. Áurea do São José Operário. Tá aqui a Áurea. Corre, vai ligar para a Áurea. Enquanto isso, eu quero também saber a ligação. Jackson, você também ganhou. Oi, Jackson. Oi, Jackson. Jackson, tô ouvindo o Ivan gritando de lá de dentro. Olha, coloca essa gola pra dentro, que essa gola do lado de fora não tá legal. Jackson, Jackson. Jackson, fala comigo, Jackson. Oi, eu tô ouvindo. Jackson, tudo bem, Jackson? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Poração pra você. Ganhou mais um par de ingressos pra esse treinamento. Já foram três. Obrigada pela audiência, tá, Jackson? Ai, gente. Ninguém tá deixando eu falar direito, vou estar na espectador. Todo mundo já pega a ligação. Olha, tem até as cinco horas da tarde pra poder pegar o par de ingressos aqui dessa super palestra de motivação, de alta performance. Então, fica ligado. Tem mais um par de ingressos pro Novo Israel. Alô? Alô? Oi, quem tá falando? Alô? Gracielis. Quem tá falando? Gracielis. Gracielis. Francielis. Francielis. Tu tem 18 anos, Gracielis? Francielis. Tu tem 18 anos, Gracielis? Tem. Ah, tem 18 anos. Então tá ótimo, Gracielis. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Ganhou mais um par de ingressos. Fala com a nossa promoção. Com a produção. Um beijo. A ganhadora áurea dos 100 reais, tá? Tô fazendo ao mesmo tempo aqui, tá? Os sorteios. Eu tava falando com o pessoal do sorteio dos ingressos. A ganhadora do sorteio, que é a dona Áurea. Acabei de mostrar o cupom pra vocês. Tá dando desligado o telefone. Tá na caixa postal. Não tem problema, não. A gente tenta falar de novo com vocês. São 100 reais, papai. 12 horas e 30 minutos e a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Um grande beijo pra você aqui. Um grande beijo pra você que tá aí do outro lado. A gente se vê amanhã. Patrícia de Paula apresenta o programa. Na sexta-feira eu volto e a gente se vê na sexta-feira, viu? Um grande beijo pra você, mas não desligue não. Fique aí porque ele está aqui. A DeMilton do Fala Amazonas. Não pode olhar pro lado. A DeMilton do Fala Amazonas.